Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Faculdade Santa Marcelina. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver essa questão. Sejam f e g funções reais, tais que f é uma função quadrática, f de x igual a 4x² menos 4x mais 33, e g é uma função constante. Os gráficos de f e g intersectam-se em um único ponto, logo, o valor da g de 33... Vamos lá, vamos pensar um pouco. f é uma função de segundo grau e o a é positivo. Então, uma função de segundo grau com a positivo só pode ter esse formato aqui. E ele fala que a g é uma função constante. A função constante seria essa daqui. Além disso, ele diz que os gráficos de f e g se intersectam em um único ponto. Então, o único ponto que as duas funções se intersectam seria aqui, exatamente no vértice da função de segundo grau. Por quê? Porque se ele cortar um pouquinho mais para cima, ele já vai bater em dois pontos. Então, esse seria o vértice. Se eu for calcular o y do vértice, por quê? Porque aqui, tecnicamente, a gente não sabe exatamente como está o gráfico, né? Mas eu vou supor que aqui seja y e aqui seja x. Então, quer dizer o seguinte, o vértice vai estar em algum ponto aqui em cima. E o vértice vai ser por onde passa a função constante. O y do vértice é dado por menos discriminante sobre 4a. Calculando, então, o y do vértice é igual a menos o discriminante, que vai ser b² menos 4² menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é 33. menos discriminante, dividido por 4 vezes o a, que, no caso, seria 4 vezes 4. Então, o y do vértice seria igual a menos... Menos 4² dá 16. E aqui vai dar menos 16 vezes... 33. Tudo isso dividido por 4 vezes 4, que é 16. Então, a gente tem... Perceba que a gente tem aqui, ó, 16. E aqui também tem o 16. Então, aqui, ó, nós teremos um valor 16. E aqui nós teremos o outro valor, que é 16. Pense, então, eu tenho... Vamos chamar o 16 de x. Então, seria x menos x vezes 33. Se eu fizer essa conta, vai dar quanto? Menos 32x, concordam? Então, quer dizer que se eu pegar essa conta, eu poderia escrevê-la da seguinte maneira. É igual a menos... Deixa eu enquadrar aqui para ficar bem bonito. Ó, vai ser menos 32 vezes o x. O x, no caso, é o 16. Então, menos 32 vezes 16. Dividido por 16. Dá para a gente cancelar o 16 com 16. Menos com menos vai dar mais. Ou seja, o y do vértice é igual a 32. Se o y do vértice é 32, quer dizer que a g de 33 vai ser 32. Por quê? Porque a g de x é uma constante. É como se a g de x fosse igual a sempre a 32. Portanto, a alternativa correta aqui da questão 16 é a alternativa E. A alternativa correta aqui da questão 16.